A falta de chuvas tem preocupado os agricultores de Canarana e região. Para o extensionista da Empaer Mato Grosso Canarana, Gil Domara, representa que muitas áreas deverão ser replantadas e acredita que a partir do dia 20 desse mês, as chuvas poderão estabilizar o setor agrícola em Canarana e região. Apesar de nós estar em um momento de um pouco de dificuldade, principalmente os volumes de chuvas, existem vários problemas já a nível de campo, estamos tentando levar alguma informação, sempre uma palavra de conforto para essas famílias que plantaram soja, que perderam, que estão tentando plantar e que perderam novamente. Então é um momento difícil, um momento um pouco complicado, mas precisamos ter paciência aí que logo logo as coisas se resolvam. Você tem andado muito nas lavouras e no município, e você sabe como é que está preocupante essa estiagem. Sim, o papel fundamental da Empaer é ela estar presente. Então nós atendemos ao público do pequeno produtor, o médio produtor e também o grande produtor. De modo geral, o município da Canarana, falando em termos de cultura, em plantação da soja para a safra 23, 24, nos nossos dados aí talvez esteja plantado 70% da área neste momento. Áreas que já se perdeu, áreas que terá que fazer replantio da soja novamente, produtores que replantaram e perderam. Então eu estimo que uma área de perda hoje, no sentido de replantio, chega a uns 10% da área plantada aí que vai ter que fazer o replantio. Muita dificuldade. As chuvas, em alguns locais, ela vem, o volume é muito pouco. E eu tenho falado para o produtor que todo o cuidado é possível nesse momento para não se empolgar. A chuva vem, dá uma certa umidade, mas a temperatura, o calor em sequência é muito alta. Momentos aí de 50, 55 graus em solo exposto aí, essa temperatura, esse solo está muito quente. Então fazer um plantio nesse momento é correr o risco de perder. E torcer que venha essa chuva o mais breve possível. Sim, nós temos alguns calendários aí, alguns mapas de chuva que mostram que a partir do dia 20 agora começa a nos ser presenteado algumas chuvas agrícolas que a gente fala. Chuvas de 20 milímetros, de 30 milímetros. E também, na sequência, amenizar essa situação do calor excessivo que se tem aí. A gente tem observado nos últimos dias que as culturas, por exemplo, algum milho plantado em safra, a própria soja, queimaduras de sol. Então a temperatura é muito alta. Então com a vinda da chuva aí vai amenizar esse calor aí para que as coisas consigam fluir. Continuar o plantio. De nós produtores conseguir fazer esse manejo das ervas daninhas. Tudo aconteceu dentro de alguns fatores. A chuva não vinha. Então o pós-emergente na soja foi atrasado. E consequência disso, muitas ervas daninhas passaram do ponto de controle. Então a gente tem mais esse problema, principalmente na planta daninha corda de viola e fedegoso. A gente acha que vai ter um reflexo nisso lá na colheta. E consequentemente, desclassificação de determinado volume de grão no recebimento em armazéns.